O que é isso? O que é isso? O que é isso, vida? Você vai ficar apaixonado com essa notícia? Fala logo! Olha o susto, meu Deus, deu um pano em paque aqui. O que é isso, gente? A Gleice sabe do que venceu o BBB? Você parou do Wagner. Júlia, você quase me batou no coração por causa disso. Meu Deus! A Gleice se separou do Wagner. Eu tô passada. A Gleice não é aquele negócio que coloca em cima do pônei? Não, esse é marrom glaceiro. Coisa de glaceiro. Ah, não me confunde. A Gleice que venceu o BBB... Ah, não sei. Tem gente que separaram. Separaram. O Brasil não vai mais andar com essa notícia. Diz que o relacionamento desgastou. Mas o BBB acabou de terminar faz muito pouco tempo, vida. Se eu passar mal, você me leva pro hospital e você tá com isso que é em sua vida. Tô chocada. Separaram. Diz que o relacionamento desgastou e que o desgaste foi mútuo, assim, não foi de um ou de outro. Eles dois ficaram juntos tão pouco tempo. Os fãs estão muito arrasados. Eu tô arrasado também. Os fãs de Gleice, ex-BBB. Gleice Damasceno, gente. É a Gleice lá do Acre. Que venceu a edição do Big Brother. Acho que foi a última, não foi, vida? É, foi. Gente separou. Gente do céu. Acabaram de fazer um ensaio fotográfico incrível. No maior love. Se pegando, se beijando no ensaio fotográfico do Anderson Macedo, fotógrafo. Esse fotógrafo conceituado. Que fez as nossas fotos também. Que faz capas de revista. Que faz o cara é. O bam bam bam. Aí foram lá de casal tomar o tempo do Anderson Macedo, do fotógrafo. Posar de romance. Terminaram. Tô chocada. Como é que a gente faz agora? Vida do céu. Eu detesto essas surpresas de... Ai, deu pra mim. Acabou. Vamos terminar. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, hein? Tô chocada. Gente, acabei de ver aqui na revista Caras. A fonte é a Caras. Vou até pôr meu óculos. Ex-BBB Gleice Damasceno fala sobre fim de namoro com Wagner. Ahhhh. Em entrevista concedida para o programa TV Fama, na noite desta terça-feira, a ex-BBB Gleice Damasceno comentou sobre o fim do namoro dela com Wagner. De acordo com a sister, ela e o brother, que se conheceram no reality da Globo, fizeram o possível para não terminar o romance. Precisa fazer vida possível? Quando a gente ama, a gente ama. É simples assim. Porém, não dava mais certo. Tentamos até onde deu, disse a Gleice, campeã da atração de 2018. Ou seja, foi o último? Eu não sei. Eu tô topi. Já teve Vicky Brava esse ano? Já. Já teve. Não sei nem quem ganhou. Mas já teve. Então, ela ganhou do ano passado, 2018. E agora, não durou nenhum. Durou um ano. Esse namoro é tipo namoro de carnaval, gente. Namoro de reality show raramente dá certo. Temos pouquíssimos casos, né? Gleice ainda fez questão de dizer que o rompimento não se deu por conta de uma possível traição por parte do Wagner. Ela diz o seguinte, abre aspas. Não foi traição. A gente se respeitou muito enquanto esteja junto. Tudo... Não. Todo fim de relacionamento é triste, completou a Gleice. A gente está bem. Tudo passa. Tudo passa, vida? Até a uva passa. Ai, ai. Mas o namoro com você não passa, gente. Só o vento. Vamos ver até quando. Até um momento só. Um desgaste natural mesmo aconteceu nas duas partes. Finalizou a famosa Gleice. Ai, gente. Que horror. Tô passada. Tô com 50 tons de bege porque essa é uma notícia assim de... Estamos em luto. Vamos parar o Brasil por causa disso. Vou até por uma boina de bolinha. Tô chocada. Não, não combinou com essa estampa. Tô muito passada. Vem cá, vida. Vem aqui, vida. Vem me consolar. Tô passada com a sua marquinha de bronzeamento que você fica aparecendo aí. Que marquinha? Ah! Que isso? Ah, vida. A gente tá falando de uma coisa tão séria. A gente tá falando de Big Brother. A gente tá falando do término do relatório da Casey. E você vem falar de marquinha. Você não respeita os meus sentimentos. Aquele grito que você deu é o quê? Aquele é sentimento, vida? Gleice, a gente sente muito por você. Porque aqui, ó, ainda não acabou. Ainda. Gleice, é só em cima do bolo, tá? Aquilo é glacê. Ah! Então tá, é isso, gente. Beijo, tchau. Notícia arrasante. 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 Quase tive um piripaque com isso. Quer dizer, quase fiz ele ter um piripaque. Pois é. Eu falei, nossa, morreu o cachorro. Você viu se a pretinha tivesse morrido? Se a pretinha tivesse morrido, eu já nem tava... Ele tava morto também, desmaiado aqui. Tá, beijo, vida. Tchau. Tchau, vida. Tchau, gente.